Mais um dia daqueles, tô com uma dor na coluna, trabalhei o dia todo, e aí tô me preparando pra dormir. Acredito que vai ser mais uma noite mal dormida. Imagino que vocês se identificaram com essa situação. Quantas pessoas não passam horas na mesma posição, sentados de forma inadequada, ficam até mesmo horas em pé e daí começam a sentir aquele peso na coluna. Posturas que não favorecem, pegam peso na postura curvada. E tudo isso ocasiona dores na região lombar. E aí, pessoal, é isso que eu contextualizei. Eu quis demonstrar aqui sobre o que eu vou falar hoje. É sobre o que a gente pode fazer antes da gente dormir, pra que a gente tenha uma qualidade de sono muito boa. Acorde no outro dia com uma disposição, não com aquela sensação de que não dormiu. corretamente. E essas dicas vão ajudar você a ter uma qualidade de vida melhor e se livrar da dor nas costas. Então fica comigo que é sobre isso que eu vou falar. Saudações, pessoal. Bem-vindo novamente ao canal da Fisio Prev. Contextualizei toda a situação aqui. Realmente, pessoas que trabalham o dia todo, vivem com dor na coluna, chegam em casa realmente esgotado lá e não sabem o que fazer pra dor na coluna. Geralmente, essa dor na coluna, ela vem de origem de dor muscular. Justamente por sobrecarga, como eu citei anteriormente. Posturas inadequadas, movimentos repetitivos, pega peso, fica muito tempo sentado. Toda essa sobrecarga, principalmente o estresse, sedentarismo, tudo isso favorece a predisposição à lombalgia, que é o principal problema que afeta 80%, 90% da população. E aí, se você se enquadra dentro disso, é nesse vídeo que eu vou dar algumas dicas do que a gente pode fazer antes de dormir. Então, a gente não pode se preocupar somente na forma que a gente vai dormir. Mas a gente tem que fazer uma preparação antes de ir pra cama, tá? E aí, é isso que eu vou demonstrar quais são as principais dicas que você pode realizar antes de dormir, ter aquele sono regenerativo. Nossa primeira dica antes de dormir, o que a gente precisa fazer? O que a gente vai fazer primeiro, antes de todo esse ritual? A gente chega em casa, aquele dia exausto, a gente vai jantar, né? Então, essa já se inclui em nossa primeira dica. O que a gente faz? A gente faz refeições de grande volume. Aquele famoso prato de pedreiro, né? Dá pra esconder atrás. E aí, essas refeições em grandes quantidades, pessoal, isso não é tão indicado. Justamente porque você já tá com o marcador inflamatório, já tá com a dor. E aí, tem alguns alimentos que favorecem o aumento dos marcadores inflamatórios. Quais são esses alimentos que favorecem? Vamos pensar assim, nos industrializados, esses são os principais. Os ricos em ômega 6. O ômega 6, a gente tem que pensar no óleo de soja, girassol, canola. E esses favorecem também esse aumento dos marcadores inflamatórios. A gente tem que pensar também lá nos cereais refinados. Massa, pães, até o arroz branco, biscoitos em geral, trigo, o glúten. Se a gente for pensar o glúten, ainda pior ainda. Porque ele favorece, ele cai na corrente sanguínea e aí aumenta a inflamação. Manifesta a dor lombar também. Então, os alimentos, se a gente for retirando isso do período da noite, a gente precisa evitá-los, justamente pra não favorecer esse aparecimento de dores. O que mais que a gente precisa evitar? Os famosos embutidos. Os embutidos são aqueles presunto, queijo, salame, bacon, salsicha. Tudo aquilo que tá em conserva. Muito sal. E a gente precisa justamente evitá-los. O que mais? Os derivados do leite. Queijos. Aqueles queijos que a gente acompanha uma cervejinha junto. Justamente, são outras situações que a gente precisa evitar, que é o álcool à noite e o café, o uso da cafeína. Justamente porque isso não vai ajudar na sua qualidade do sono. Então, essa se resume na nossa primeira dica. Evite esses alimentos que eu citei. E agora a gente vai pra nossa segunda dica. A nossa segunda dica, a gente vai pensar assim. Aquele banho, o que a gente vai fazer depois da janta? Tem algumas pessoas que tomam banho antes e depois vão jantar. Mas, na ordem que eu coloquei aqui, vocês vão ter que fazer o seguinte. Tomar uma ducha quentinha. Como é que vocês vão fazer isso? Vão entrar lá de baixo chover, no máximo 10 minutos. Vão inclinar o tronco e deixar cair água na região das costas ali. Porque a água favorece a dilatação e o aumento da circulação local. E isso favorece a analgesia. Essa analgesia que vai ajudá-los a diminuir a dor. E aí a gente pensa assim, numa coisa meio óbvia. Vou abrir o armarinho lá dos remédios, dos analgésicos, os famosos Dorflex. Todos aqueles remédios que ajudam a tirar a dor. Então a gente tem que pensar no quê? O objetivo do nosso canal aqui é ensinar vocês de formas naturais. Fazer exercício, fortalecimento. Que isso realmente vai contribuir para que você não tenha efeitos colaterais com a utilização de medicamentos. Muitas vezes a solução de boa parte dos problemas está através de alongamentos, fortalecimento, atividade física. Então é isso que eu vou ensinar. Uma dica natural que a gente pode recorrer, pessoal, que já vai para a nossa terceira dica. Em vez de tomar os famosos remédios de farmácia, a gente vai utilizar um recurso natural. Vai fazer uma massagem com óleo essencial de alecrim. Como é que funciona? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar, vai comprar em casa de produtos naturais. Vai pegar 60 gotinhas e vai misturar com o carreador. O que é o carreador? O carreador é um óleo que... O óleo essencial não pode ser passado diretamente na pele. Porque pode dar reações alérgicas. É muito concentrado. Então a gente precisa ter o carreador que ajuda a diluir esse óleo de alecrim. E o carreador que eu vou indicar é o copaíba e o andiroba. Esses dois juntos... Você pode colocar 60 ml de cada um e misturar junto com o óleo essencial de alecrim. Por quê? Esses dois óleos que eu citei anteriormente, eles têm o poder do diclofenaco. O diclofenaco é um poderoso anti-inflamatório. Só que vai tomar um remédio desse para ver os efeitos colaterais. Já diferente dos recursos naturais. Os remédios alopáticos, querendo ou não, eles têm um efeito ali na causa da dor, de imediato. E já os recursos naturais vão agir de forma mais sistêmica. Não vai ter efeitos colaterais igual os remédios alopáticos. Então por isso que eu recomendo essa forma. Se você não tiver, você pode misturar com outros tipos de óleo. De castanha, de amêndoa, semente de uva. Para poder diluir. Nunca passe diretamente na pele. Se não tiver nenhum deles, pode utilizar ele diluído um pouquinho com água. Faz essa massagem. E isso vai auxiliar na diminuição da dor analgésico. Aquele espasmo. O músculo está cansado. Está fadigado. Vai ajudar a relaxar. E vai melhorar na inflamação. Caso você tenha. Geralmente desencadeia em processos inflamatórios. Essa já é a nossa terceira dica. Nossa próxima dica, pessoal. É sobre a respiração profunda. E ainda com participação especial das minhas dogs aqui. Estou fazendo um vídeo em casa. Elas vão participar. Elas vão participar. Por sinal, para quem tem dor no nervo ciático. A gente fez um vídeo com participação delas. Confere aqui. Está no canto superior aqui. E aí, o que vocês vão utilizar? Pode ser até mesmo na beirada da sua cama. Mas eu recomendo que a perna fique em 90 graus. Para quem está com dor na região lombar. Essa é a principal posição que vai aliviar a sua dor na coluna. E aí, a gente vai deitar. Deitar. Lembrando. 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 Lembrando aqui que a perna precisa ficar 90 graus. Imagina. Deita aqui. Deita aqui. Deita aqui. Larga. E aí, a gente vai manter a perna 90 graus. Senta. Deita. Deita aqui. Aí, a gente vai exercitar a respiração. Larga. Senta aí. Senta aí. Senta. Senta. O que a gente tem que fazer? A respiração profunda. A lombar tem que estar totalmente apoiada no chão. Pode pôr um cachorro para... Ajuda no humor também. O tal do bichinho. Ajuda.